Pronto, chegamos, vamos conhecer o primo, cara. Cadê o seu priminho? Seu priminho tá dormindo, cara. Olha que gracinha, cara. Nossa, que coisa mais linda, papai. Que gracinha, cara. Seu priminho, cara. Olha o priminho aí. Que gracinha, titio. Olha aí, Biel, o priminho seu, Carla. Olha o priminho do Biel. Ele é lindo, mamãe. Né? Sim. Ele parece muito com a da Maria Alice.